Expectativa grande aqui para toda a equipe do Instituto Mar Urbano, o Zé, o Vinícius. Vamos ter um curso avançado de vela oceânica, saindo de Salvador com destino ao Rio de Janeiro, passando pelos abrólhos. Pelo caminho, vamos estar no sentido contrário da rota migratória das baleias jubartes. Elas estão subindo aqui em direção aos abrólhos e a gente está descendo. Vamos encontrar com elas no caminho. Esse é o objetivo. Legenda Adriana Zanotto